Olá, rinsas e valentinas, migueis e helenas, como estamos? Ó quem tá aqui, ó quem tá aqui! A ideia desse vídeo surgiu porque eu já faço tour de escritórios aqui no YouTube, né? Já analisei o escritório de várias celebridades, a casa de várias celebridades, e hoje eu vou falar dela, que venho falando no canal, porque tem que aproveitar, né? Esse é o momento, Virginia Fonseca. A Virginia, minha irmã tava me contando que a Samara Pink não é irmã da Virginia. Elas até fizeram um vídeo falando que elas eram irmãs, mas era trollagem, e eu super tava acreditando, mas aí eu adiantei o vídeo, né? Enfim, Virginia, menos um trouxa que você fez, né? Graças a Deus. Pois bem, a We Pink é a marca que a Virginia tem com a Samara, que elas são amigas, e a Samara ficou conhecida pela Pink Lash, que era um negócio de estética, etc. E aí, junto à Virginia, virou We Pink. Nós Pink, nós rosa. Confesso que eu achei criativo, tá? Aí, bateu assim na minha cabeça de tipo, e se a gente fosse fazer um tour pelo escritório da We Pink? Porque muita gente acha que é lavagem de dinheiro, né? Mas pelo menos tem sede, então deixa a lavagem de dinheiro um pouco mais organizada. Quem sou eu? Antes da gente começar, é importante me apresentar, né? Não fui criado por qualquer coisa, mas me deu educação. Muito prazer, eu sou o Breno Moreiru. O seu sommelier de tretas gringas de tutupão. Eu fiquei até pensando se eu tiro o de gringas, né? Porque eu tô rolando da Virginia, falo de muito mais do Brasil agora. Enfim. Eu estou presente em várias redes sociais. Elas formam um ecossistema de conteúdo. E se você seguir todas elas, você automaticamente se torna um cristal. E com o seu brilho, a gente mantém esse ecossistema funcionando. Eu adiantei o vídeo aqui da Virginia pro minuto 2,54. Que assim, não há fala. Aí, diferente do da Mari Maria, ela já não faz tanto suspense. Que a Mari Maria fica falando 3 horas dentro do escritório, sem abrir a porta. A Virginia tá pelo menos no carro, e ela tá falando de flacidez, de não sei quem. Enfim. A parte que a gente vai cobrir é no escritório de fato. Chegamos aqui. Chegamos. O Tiago me corrigiu, gente. Nós não vamos pra um lugar maior. A gente pegou outro... Aí, ó. Pelo que eu entendi, a Virginia foi corrigida. Porque ela tava falando que ela ia pra um lugar maior. Mas, na verdade, abriu é outro escritório. E aí, eu achei muito chique. Né, filha? Ó, tô mexendo na boca dela. E ela deixando. Vou deixando ela no meu colo. E ela vai ficando manhosa. E fica pedindo colo o dia inteiro. Uma cachorra de quase 15 quilos. Que não cabe no meu colo. Até metade do corpo pra fora. Mas o que importa é ela achar que ela é um hamster, né? Quiser ver mais da Lilo, vai no Instagram. Não, agora você vai ficar quietinha. Fica deitadinha. Isso. A gente pegou outro lugar. Um outro lugar a mais. Que a gente vai fazer a nossa própria logística. Mas, enfim. Isso aí depois eu mostro pra vocês e falo com vocês. Aí, aparentemente, o intuito desse escritório é fazer a própria logística. Até hoje eu não entendi, assim. Por que a Virginia mistura um monte de coisa, né? É perfume, coisa de corpo. Tipo, óleo, body splash, sabonete. Tipo, é bem... Ai, vamos qualquer coisa aí. E aí agora tem base. Aí tem umas coisas de maquiagem. Ah, vende óculos também? Sei lá. Meio cheio de business, né? Nossa, que lindo que é aqui. Sai do elevador. Na recepção, você sai do elevador. Essa é a recepção. Gente, aqui... Não. Vamos combinar. Tá muito cafone isso aqui. É um rosa bem clarinho na parede. E aí o rosa que escolheram pra colocar no letreiro da We Pink. É um rosa muito saturado. E o rosa das poltronas não é nem um hot pink, não. Porque um hot pink, dependendo, ele fica até mais elegante, né? A Valentino já fez uma coleção bem barbicor, maravilhosa. Mas esse aqui tá com cara de fuleiro. E eu acho que o design da poltrona também é bem fuleiro. Ai, Breno, nossa, mas tá criticando tudo sim. É que eu sou formado em design de produto. Já desenhei móvel. Então eu não tô apenas criticando porque... Ai, nossa, como é gostoso criticar a Virgínia. Até porque a marca nem é só dela, né? É da Samara lá. Sabe por que eu acho que essa poltrona é feia? Porque, olha, o estofado dela parece um monte de espuma recortada e junta. Não tem nenhuma elaboração aqui, sabe? Não tem um refinamento. E aí fica essa coisa meio murcha. Tipo, olha a finurinha do assento. É a mesma espessura do encosto. E aí é uma poltrona baixa. Foi comprada nessas lojas de molde esquina. E aí o contraste dos rosas eu não gostei. Porque é um rosa muito quente aqui, ó. Esse rosa mais claro. Não é um rosa quente, não. Um rosa escurecido. Que é tipo assim, tem a saturação da cor, né? Que é quanto mais vibrante é essa cor. E aí esse rosa claro, ele tem uma saturação mais baixa. Enquanto que o outro, a saturação é muito alta. Tipo assim, fala-se que a cor tá estourada. E aí quando você coloca um perto do outro. Quando são tons similares. Dá uma empobrecida. Porque não mostra que tem um cuidado ali, sabe? Na hora de juntar tudo e harmonizar. Que não tá harmônico. Aí você pega a logo da We Pink. Nesse rosa gritando. O rosa mais escuro, acinzentado. E aí depois tem essa poltrona nesse tom de rosa. Uma poltrona que já é feia. Assim, pode ser que a câmera do celular. Dá uma mexida com as cores, né? Mas aí você pensa. Ai não, vai melhorar. Olha. Meu Deus. Que puff feio. É isso, sabe? Não tem um trabalho. Não tem um apuro. Não tem um bom gosto. Até porque, né? A gente tá falando da Virgínia. Dá like nesse vídeo. Compartilha. Porque depois eu vou ter que pagar um advogado. Tudo que eu tô falando aqui. O que é que... Não. Meu Deus. Vai piorando. Aí parece. Se for o mesmo rosa. Eu tô achando bem cafoninha. Corta pra eu colocar um rosa desse aqui na parede. Mano, a minha parede ficou bonito. E aí depois tem umas faixas. Aí tem um negócio. Que eu não sei o nome desse material. Mas aí tá naquele rosa bem saturado. Na parede. Contraste perfeito. Do rosa mais claro com esse rosa bem... Bem hot pink. E aí tem umas faixas. O que essas faixas quer dizer, gente? É só pra dividir parede? Ai, colocar essa outra coisa. O que que tá lá? Que o pessoal do... Do saque... Tudo rosa. O Thiago gosta pouco. Ah, é o povo do serviço de atendimento ao consumidor. Por isso que tava lá no fundo. Aí eu quero entender. Por que que a porta é dessa cor? Gente, que cafonagem. É tipo assim... Ah, eu gosto de tudo rosa. E taca qualquer rosa aí. Aí tem uma placa. Sem nada. Tudo bem, né? Talvez o escritório seja novo. Um pouco de rosa. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, gente. Tô entrando, filmando tudo aqui. Agora eu tenho uma crítica. Porque assim, só quem já trabalhou em escritório, pra gente muito rica, sabe o que é quando a pessoa vai lá visitar. Agora você imagina quando essa pessoa é influencer e mostra tudo da vida dela. Da hora que ela acorda até a hora que ela dorme. E aí você é obrigado a aparecer. Eu não sei se falaram assim, olha, a Virgínia vai vir aqui e ela vai gravar. Não sei. Mas é interessante que todo mundo de máscara, talvez era pra esconder a cara, né? Nem vou criticar isso, não. Porque a Virgínia e o moço lá e a menina que tá com ela tá tudo sem máscara. Ah, não. A menina tava com máscara no elevador. Que bom que esse moço é um... Enfim, aí, você imagina o constrangimento. Tipo, você tá lá trabalhando, os outros. E aí a pessoa entra e quer gravar. E aí você tem que fazer sala. Aqui é o quê? É parte do saque, logística. Uai, aqui também é parte do saque e logística? Gente, cada dia é mais evidente que é lavagem de dinheiro. Olha quem chegou. Ah, Malu, sinta só o rabão, minha senhora. Nossa, e ainda mostrando. Ô, gente, a tela do computador. Eu espero, tá? Que a Virgínia tenha falado assim, gente. Alguém tenha falado por ela, né? Gente, a Virgínia tá vindo aí e vai gravar. Porque ela pediu consentimento na hora. Com a câmera já apontada. Você acha que o povo vai falar? Não, Virgínia. Sendo que é a mulher que paga o salário deles. Ó, boa tarde, pessoal. Boa tarde, gente. Tô entrando aqui, filmando tudo aqui. Teve um corte. Vai saber o que tiraram, né? Na parte do corte. Ó, galera, tô aqui trabalhando. Deixa eu filmar aqui essa parede. Nossa, gente, vocês não enjolam da minha cara. Não, todo dia me olhando. Deus é mais... Ô, Virgínia, se você soubesse que o povo realmente deve falar do seu escritório. Essa parte é importante. Fecha a porta aí, Manoel, pra eu filmar a parede. Cara, não. Todo dia me olhando. Deus é mais... Ó. Fecha a porta aí, Manoel, pra eu filmar aqui a parede. Por favor. Corte. Por favor. Quase que pega no pulo, hein, Virgínia. Você pagando de patroa, dando ordem. Sem nenhum por favor. Nem uma educação básica. Maior lançamento do ano. Nós, gente, não. Aqui já piora, ó. Dividir, não sei porquê, dividir a cor da foto em três faixas. Roxo, rosa claro e o rosa estourado lá. E aí, quando vai juntando com a parede, tem um roxo. Nossa, isso é muito pobre. Ai. Nossa, essa mistura de cor saturada. Cara, empobrece. Bonita. Era a parede, era a televisão. Meu Deus. A parede com a televisão. Nossa, gente, isso tá muito feio. É um mau gosto. E ele é repetido. E a parede? Não sei qual que é o material aqui. Que não dá pra entender, né? Mas aí tem todo um reflexo. Não tá bom. Isso aqui pode mostrar normal, né, gente? Isso é anotado. Isso é pra vocês saberem. Ah, tá, a Virginia tava perguntando se podia mostrar. Não é permitido até o momento. Aí tá apagado. Margem mínimo prova? Não entendi. Tá anotadinho. Não, gente, que constrangimento. Ai. Olha essa parede aqui, ó. Roxo, rosa claro, rosa escura. Aí tem o outro rosa. Nossa. Bem grande aqui também o espaço. E é isso. Tchau, gente. Obrigada. E é isso. Tchau, gente. O que tem ser acesso restrito? Não, é onde fica a parte da TV, notebook. Ah, tá. Pra funcionar a TV, né? Ah. Nossa, acesso restrito. Porque tá uma bagunça esse cornicho. O acesso restrito, tem que ter nada. É feio mesmo. A gente fecha, fingindo que aqui atrás tem, tipo, muita coisa. Aqui é a porta mais secreta do mundo. É, Virgínia, pelo menos você teve um pouco de autocrítica, ainda bem. É, mas é, você fez acesso restrito. Hum, vou invadir aqui à noite. Só pra... Ó, banheiro masculino, feminino. Assim, o escritório, vou elogiar um pouco, né? Tá limpinho. Mas, é cafão. Temos aqui. Caraca, aqui é muito grande. São quantos metros? Não, gente. Esses adesivos na porta dos banheiros. Nossa, é de um mau gosto. E o bonitão usando balenciaga. Balenciaga. Putz grila, velho. 280 metros quadrados. É grande? Financeiro. Financeiro, fica aqui. Financeiro. Mostra as contas aí. Pergunta se você pode gravar, Virgínia. Meu Deus. Se o povo quiser processar e no contrato lá tiver que não pode veicular a imagem deles. Pode processar, viu? Eu, graças a Deus, assinei um contrato com a Lilo que eu posso mostrar a imagem dela, né, minha filha? Cozinha com a Lilo. Caraca, que legal. Nossa, a área é muito legal, hein? Não se filhou do nada em São Paulo. Olha, gente. Inclusive, daqui a pouco eu quero... Aí tem um café. É organizadinho. Tem que frigobar. Ó, bem legal. Aqui tem mais uma outra galera. Boa tarde. E ela mostra dos computadores do povo mesmo. Se o povo estivesse fazendo coisa errada, ia ser pego. Mas aqui o povo tá mais feliz, né? Acho que deve ser uma área de trabalho, assim... Que deve ser uma coisa menos maçante. Gente, tudo bem? Aqui, tá, joia? O pessoal aqui fica ativo de vendas. Então, a venda cancela tudo. Eles pegam, ligam pro cliente... Xinga, né? Cancelar venda... Por que vocês cancelaram? Ó, a Virginia é mercenária, né? Meu Deus! Meu Deus! Que escada é feia! E aí, o escritório todo liso, né? Tem uma textura de madeira aqui. Que essa cadeira nessa cor... Gente, eu nunca fui em motel. Mas eu imagino que motel tenha essas cores bem cafonas. Que assim, não é uma coisa mais lavada, sabe? Tipo assim, ó... O meu aqui, ó... Ele tem um rosa mais marcante, justamente pra dar um destaque de eu e fundo. É diferente. Tem um pensamento por trás. Eu fiz um projeto. Aí tem, ó... Cores. Pra não chamar muita atenção. Não ter aquele cansaço visual. Que elas ficam brigando, né? Aí o da Virginia é o quê? Vamos meter um rosa! Ai, que eu gosto muito de rosa. Todos os rosas possíveis. Gente, isso aqui tá muito feio. É umas cadeiras feias, baratas. Não tem nenhuma rodinha. O povo tem que ficar arrastando no carpete. Ah, pelo amor de Deus! Aqui é uma sala de reunião. Ai, que fofinha! Bem... Bem legal. Bem legal. Não tem nada aí, Virginia. A televisão ensinada à mesa. Uma bagunça no meio da mesa. Pouco rosa que a gente tem aqui, né? Ó, sala de reunião. Essas plaquinhas também é muito feia. Temos aqui... Aí, do nada, volta um rosa. Quarto de menina. E outro rosa... Não. Salão de beleza. Mas, boa tarde! Nossa, eu devo estar ofendendo tantos comerciantes, né? Foda-se! Não! Não! Esse adesivo azul... Eu não entendi nada! A mulher é o quê? É uma lombriga. E o homem é o quê? Um cara que tem em japonês? Aqui é banheiro também? Banheiro. Ó, essa é bem grande aqui. E que outra sala? Essa sala aqui, ó, tá mais bonita. Que não tem quase nada de berrante desse rosa. Ah, tá. A hora de postes. Aqui, gente, ó. Quando a gente combina os postes, sabe? E aqui a gente tem nossos influências, que no caso sou eu e a Mirela só. Nossa, é muito poste, né? Virgínia, Álvaro, Virgínia e Mirela. Mirela. Mirela, Virgínia. Cadê o Álvaro? Cadê o Álvaro? Ah, tá, tá aqui escrito, Álvaro. Soltou mais rápido que a Virgínia, né? Álvaro? Deixa eu ver se eu acho mais pessoa. Era pra estar... Quem era pra estar mais aqui, Álvaro? Aqui no caso. Nossa agenda de postes, que no caso é eu e a Mirela, trabalhando pra ele. É, mas não tá ali. Então ele tá eu, eu, Mirela e Álvaro. Mas tá ótimo também. O que que tem aqui? Eu gosto que a Virgínia é foça em tudo. Aí, o que que tem aqui? O que que é isso aqui? Pergunta. Ah, você não me dá uma agenda dessa, hein? Tome, então. Nossa, obrigada. Eu tenho uma carinha que eu quero. Eu tenho dinheiro pra comprar uma agenda, né? Muito desfavorecida aqui nessa empresa. Nossa, como é que eu não tenho uma agenda? Eu e Pink, velho. Não, velho. Os produtos da Amérsia. A Virgínia é muito mineira, né, velho? Ah, isso aqui talvez seja spoiler. Spoiler? Será que a base já tava nascendo aqui? Sabe quando eu vou dar essa agenda? Não, porque eu vou... Mas eu vou levar. Precisa notar alguma coisa, tal, tipo, na... Desenhar. Uai, Virgínia, pode anotar na agenda, assim... Vender produtos com mais honestidade. Não engalobar pessoas. Não fazer publi de joguinho de aposta de dinheiro. Coisas assim que você pode anotar. Tchau, gente. Tchau. Céssio restrito aqui é o quê também, Tiagão? Bagunça. Vocês vão ver se é outro acéssio restrito, gente. Ah, não é nada, hein? Bagunça. Almoxarifado. Amo essa palavra. Almoxarifado. Tem mais bagunça. Nossa, tem muita bagunça. Aí, gente, olha pra quem tem curiosidade de acesso restrito. Tem nada. Ele tá bem bagunçado, né? Eu gosto que, assim, essas coisas que os influencer ricas faz, é muita coisa, assim, bonito de fachada. Você vai olhar com mais atenção, é tudo porcariado. Cadê a galera? Ah, tomando um cafezinho, né? Também vou me juntar. Eu quero saber como é que você não me deu uma agenda dessa antes. Olha a Samara Pink. Eu falei que eu sou muito favorecida nessa empresa. Eu queria falar com a senhora. O Tiago já não me deixa na casa dele. Você viu ontem? Ele já me proíbe... Não. Ele já me proíbe de ir na casa dele. O que tem aí, Tiago? Ó. E por que eu não tenho uma caneca dessa? Agora você tem a sua. Essa é a sua agora. Ó, a Virginia foi lá. Ainda ganhou agenda. Caneca. Caneca feia. Eu sei que a Virginia coleciona caneca, né? Na casa dela tem um armário só de caneca. Aprendi isso gravando o vídeo da festa da Maria Alice. Pode ir lá assistir. Faz café pra mim, Manoel? Vai pedir, por favor? Será? Será que ela vai pedir? Vamos ver. Faz um café. Ó, faz um café. Por favor. Pediu, por favor. Vai lá na cozinha fazer um café. Cozinha. Eu quero da cozinha. Fala no fogão, tá? Cadê a minha caneca? Toma um cafezinho aqui agora. Resenha na prosa. É, Virginia, isso não deve ser fácil não, viu? Entendo uma coisa. Quando tá na câmera, o povo faz gracinha, etc. Tem gente que nem se lembra, né? Mas, quando desliga a câmera... Acredite, a Virginia desliga a câmera em alguns momentos do dia dela. Lá, né, vê o quadro de anotação dos influentes. Chegando, só tinha eu e o Virela. Foi, vai? Tá. Aqui só, só eu e o Virela. Lá no site tem a última galete. Tem uma vez, ó. Tem de uma galete, né? Tem minha mãe, né? Tem uma galete. É lógico, você divulga? Divulga, sim. Tem o seu cupom e o link lá. Tem o meu cupom e o link lá. Mas você posta quando? Não, tá no meu perfil no Instagram. Nossa, gente. Deixa a menina em paz. Ela tá cansada de ver sua cara e eu ser cobrando ela fazer as coisas. Quem que é essa Mirela? Manuela, Mirelo, nossa, tudo mesmo nome. Mirela é a Mirela Santos? Ou é a Mirela Janis? Não sei. Ah, o da Manuela é trancado. Poxa. Beleza, é isso aí. Parceria é isso aí mesmo. Parceria. Ô, filha, você paga o salário dela. Que parceria que é essa? Pega trouxa, né, Virgínia? Mas eu gosto de tomar café aí, sabia? Eu gosto de tomar café aí. Não, Virgínia, você é mão de vaca. Comprar-se um lote de xícara ia sair baratinho pra você. Ia dar o quê? Nem 500 reais? Numa empresa que fatura 168 milhões? E não dá uma xícara pros funcionários? Você ganha a xícara? Quem quiser mandar o transporte pra caixa, de decoração... Mentira, cara. A Virgínia tá pedindo decoração pra própria empresa dela. A gente comprar, a gente não vai. Tá bom? É sobre isso, tá tudo bem. Então foi assim. Não, não tá tudo bem não, Virgínia. Foi bem rapidinho, brincadeiras à parte. Gente, aqui é uma empresa, como eu falei pra vocês, a gente tá começando agora. Né, gente? A gente abriu quando, amigo? Setembro. Setembro a gente inaugurou. Setembro. Quatro meses depois, gatinha, já dava pra fazer muita coisa. Pequenininha, a gente mudou pra cá e agora a gente pegou um outro espaço. Eu comentei com eles que a gente ia pegar outro e ia deixar isso. Mas não, a gente vai continuar com esse e com o outro. Que depois eu mostro pra vocês quando eu tiver... Nossa, tem esse e mais um e você tá pedindo móvel. Abrindo dois escritórios. Vendendo 168 milhões. Fazendo promoção todos os dias. Toma vergonha na sua cara, Tana Piqueira. Certo. Tá bom? É isso. Muito obrigada. Meu Deus. Deixa muito like aí. Regalha, deixa um like. Eu tô chocado. A gente tá rumo a 11 milhões. Então vai, se inscreve, compartilha. Todo mundo. Ativa o sininho, serve de todos os outros dias. Nossa, tem que ter muita cara de pau. Ah, gente, eu queria, viu? Confesso. Ter tanta cara de pau assim. Que não entra na minha cabeça. Eu quero assistir aqui no canal nesse ano de 2022. Tá bom? Beijo. Agora eu vou continuar tomando meu café aqui. Conversando sobre negócios. A cara dele. Ai, de preguiça. Eu dei um zoom na cara do Thiago. Ele ama conversar sobre negócios. E os 3 da manhã ele tá conversando sobre negócios. Essa Mara xingando. Só quando o Thiago tá bem, ó. Você tá me xingando. Zero moral. Então, o álbum dele tá assim. Não, mas ultimamente ela tá assim. Ela tá zoando até o William. William. Ô, chepo. Ela tá zoando. Sem medo, mesmo. Sem medo. Ela tá sem medo de nada. Tá uma vida louca. É, ela tá sem medo de nada, né? Mas, enfim. Como é que é o tipo do Vida Louca? Vida Louca não sim. Ela ia fazer um simbolo sim. É sim, né? Não, Vida Louca? Vida Louca? Acho que é Vida Louca. Vida Louca. Vida Louca. Viola. Que? Viola. Ela até significa... Ah, pronto. Ô, gente. Eu vou finalizar esse vídeo. Tem que ver a internet caiu. A Virgínia já tá me boicotando, né? Comprei a internet da WePink. Não funcionou, gente. E aí, já caiu. Nem comecei direito a usar. Já caiu. Beijo pra vocês, tá? Tchau. Ainda bem que a internet acabou na hora que eu terminei o vídeo, né? Eu quero saber se você achou, assim, de muito bom gosto o escritório da WePink. Se você achou cafona, barato, mal decorado, mal planejado. Me conta aí. Eu tô curioso pra saber, viu? É condizente com tudo que a WePink vende? Quero saber, tá? Muito obrigado pela sua companhia e te espero no próximo vídeo, neném. Tchau.